Seja muito bem-vindo ao nosso curso de AutoCAD, mais Revit, mais Excel, aqui da Escola Técnica Layout. Dentro desse combo, eu quero aqui tirar as suas dúvidas. Eu sei que se você chegou até aqui, você quer fazer a sua matrícula, mas algumas dúvidas, alguns questionamentos aí, com certeza, param no ar. Então, primeira coisa, pessoal, o conteúdo que você vai encontrar aqui, AutoCAD, mais Revit, mais Excel, é o mesmo que se você fosse comprar o AutoCAD, o Revit e o Excel separadamente. Aqui no combo, a gente juntou esses três cursos, até porque a gente sabe que você, estudante, profissional da Constituição Civil, precisa estar aprendendo eles. Então, o que acontece? Em vez de você estar pagando mais, comprando eles individualmente, aqui no combo você vai ter aí o pacote completo daquilo que você precisa e ainda com super desconto. Beleza? Dentro aqui do nosso curso, o que é que você vai estar aprendendo? Dentro do curso de AutoCAD, você vai aprender a elaborar um projeto artetônico completo. Panta baixa, corte, fachada, locação de coberta, preparar as pranchas, usar os carimbos, usar o CTB. E, velho, tudo isso dentro do AutoCAD, ainda mais. Você vai aprender a fazer um projeto elétrico completo, NBR 5410, quadro de distribuição, esquema unifilar, multifilar e também projeto hidrossanitário. Tudo dentro do AutoCAD, beleza? Depois, dentro do Revit, projeto artetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural, compatibilização e levantamento quantitativos. Então, tudo isso dentro do Revit, dentro do modelo BIM, passo a passo, seguindo os módulos do nosso curso. E dentro do Excel avançado, você vai aprender a utilizar o Excel voltado para você, profissional da Constituição Civil. Esqueça esse negócio de ficar vendo, ah, função C, conte C, com exemplos lá, nada a ver, velho. Você vai estudar aqui com exemplos voltados para a nossa área, para o nosso conteúdo aí de ensino, velho. Então, vai facilitar ainda mais a absorção do conteúdo, beleza? Entendemos aqui a parte pedagógica e como é que vai funcionar aí a questão do acesso, quanto tempo tem disponível. Seguinte, o curso ele fica disponível para você por 4 anos, beleza? Então, se você se matriculou hoje, você vai ter 4 anos para poder usar, ver, rever, quantas vezes quiser. Para cada curso desse, você vai receber um certificado. No final do AutoCAD, você recebe o certificado. No final do Revit, você recebe o certificado. No final do Excel, você recebe o certificado. Não é um certificado só para tudo. Você recebe certificados individuais que você pode sim utilizar na sua faculdade ou no seu trabalho. Enfim, você pode usar para computar a carga horária, beleza? E para a gente poder finalizar e você realizar sua matrícula com convicção, velho, fazendo aqui sua matrícula na layout, você tem simplesmente 30 dias de garantia incondicional. 30 dias, velho, sabe o que é isso? Porque aqui não é Oi, aqui não é Tim, aqui não é Velox, aqui não é essas empresazinhas não, velho. Se você, por acaso, comprou o curso, não gostou da metodologia, por qualquer motivo que seja, você mandou um e-mail aqui para a gente, você é ressacido integralmente no valor do investimento do seu curso. Então, você comprou lá o curso, não gostou da minha voz, não gostou do meu sotaque, não gostou do meu nordestinês, velho, não tem problema. Manda um e-mail aqui para a gente, a gente vai te ressarcir. Fica tranquilo, a gente não quer que você esteja aqui sem você gostar, mas eu tenho certeza, velho, que quando você tomar essa decisão e você entrar no nosso curso, você vai se surpreender. Além das vídeo-aulas, você tem todo o material passo a passo e próprio nosso. Apostilas, e-books, materiais, bibliotecas, tudo customizado e feito pensando em você. A Layout Online não tem mais de 80 mil alunos por acaso, a Layout não tem mais de 40 anos trabalhando com o ensino por acaso. Aqui a gente faz um negócio sério e aqui você aprende. Então, clica no link, garante sua vaga, te espero lá, hein? Valeu!